Hoje vamos entrar no tema, na unidade das representações geográficas, sumar-se à orientação. Como vocês podem ver, nas casas anteriores já falamos sobre a orientação, falamos sobre o solo, falamos sobre o cruzeiro do sul, as outras constelações, vimos também sobre a sombra, então na décima classe vamos ver outros tipos de orientação. Para nós vamos saber o que é orientação, são todos os processos que nos ajudam a encontrar os pontos cardeais, colaterais ou intermédios no horizonte. O horizonte visível é a porção da superfície que a nossa vista alcança em todas as direções, a partir do lugar em que nos encontramos. Vamos imaginar que eu estou fora daqui, tem uma paisagem, até onde eu possa ver uma paisagem é o que nós chamamos de horizonte visível. E este horizonte visível pode ser elevado ou diminuído, consoante a localização do ponto semador. Ou se tiver um sítio mais elevado, terei maior emergência sobre aquilo que eu estou a observar. Então, sobre os pontos cardeais, como eu já vi no 64, são diferenças que permitem localizar e orientar os elementos da paisagem. Os quatro pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. Vocês já sabem isso também de classe anterior. Ainda vamos ver depois. Para além desses pontos cardeais, nós vamos ter os pontos colaterais. que são, então, a partir de bicicletrizes que se criam, são linhas que passam sobre o vértice dos ângulos redos. Então, nós temos os cardeais, nós fazemos linhas que vão passar sobre o vértice dos ângulos redos. Nós vamos criar, então, os pontos colaterais, que são, então, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Também, depois, poderão ver uma figura anexa que vocês terão acesso. Então, vamos ver o que são os rosa dos ventos. O conjunto de todas as versões são romas, né? Dentro dos pontos cardeais, colaterais e instrumentos. E, depois, vamos ver também sobre o abuso. O abuso também é um ótimo instrumento que nos serve para orientar com maior precisão. Tendo em vista aqui sobre as constelações, normalmente, a resposta oferece aí uma turbulência devido à nubilidade ou nubilosidade do tempo, né? Se quisermos nos guiar pelo sol ou pelas estrelas, há situações que não há estrelas. E não podemos nos guiar, não vamos saber onde é o noro, onde é o solo e assim por diante. Então, a bússola vai nos dar maior decisão de localizar. Então, a bússola é um instrumento que permite determinar rapidamente a posição de qualquer rosa dos ventos, em qualquer lugar e hora do dia. Aqui, o rosa dos ventos já está nos referindo aos pontos colaterais, cardeais e intermédios. A definição magnética é um ângulo formado pelas direções do norte geográfico e magnético. Aqui nós vamos notar duas situações. Há o norte geográfico e há o norte magnético. O norte magnético é quando a agulha sobre a bússola, não é? Ela tem uma bússola e aquela agulha vai indicar o norte magnético. Tendo em conta os magnéticos que existem sobre a terra, né? Os materiais que são os materiais que vão fazer influência sobre esta mesma bússola. E o norte geográfico é então o norte que nos indica os mapas, as cartas, né? Vamos então pé na bússola. O norte magnético é ligado pela agulha e o norte geográfico que vem no fundo da bússola. Nem sempre, nem sempre, esses dois nortes se coincidem. Então quando não se coincidem, vai criar aí uma certa distância. Vai formar um ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico. Então é aí que vamos então, essa diferença, vamos eliminar a declinação magnética. Que se cria nessa diferença onde não se coincide. Então, para utilizar corretamente a bússola, deve-se ter em conta os seguintes passos. Coloca-se em uma astrofície horizontal, sem os dedos metálicos, os postos. Pode ser um tanto, 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 um tanto. Que seja o resultado. Destraga-se a agulha e deixa, deixar que ela roda livremente até parar. Terceiro, roda-se lentamente na caixa metálica, fazendo com que a ponta magnética da agulha coincida com o norte geográfico da bússola. Aqui está conhecida, mas nem sempre ela coincide, nem sem a agulha da bússola, coincide com o nome geográfico que está no fundo da bússola. Por exemplo, depois cria-se esta definição, a definição magnética. Então, depois temos a tarefa, faça a figura da rosa dos ventos. Aí vamos ver, na página 33, figura 22, vamos encontrar então a rosa dos ventos, onde vocês poderão passar, e vai então engrobar todos os pontos necessários para orientá-la. Vamos encontrar os pontos colaterais, os pontos cardeais e os pontos intermédios que acabamos de referir. E, segundo a tarefa, mencione os passos para utilizar corretamente a bússola. Sabe os passos que vimos anteriormente. Espero que entendam, resolvam e vamos tendo contados para então que sabemos como resolver esta competência. Muito gosto, obrigado. Obrigado.